O Júlio de Castilho é considerado o filho mais ilustre do município. Ele teve importância para o Brasil, escrevia artigos defendendo a abolição da escravatura e a mudança para a república. Este é um dos pontos mais importantes da história do município. Aqui, em 21 de abril de 1889, Júlio de Castilhos organizou a Convenção da Reserva, uma reunião para planejar ações contra a monarquia. O monumento foi colocado na entrada da fazenda. O local onde foi realizado o encontro ficou conhecido como Capão da Convenção. Em 28 pessoas ilustres do seu partido, essa reunião para formarem um grupo que ia promulgar a revolução se fosse necessária. A história é contada até hoje. Estes estudantes fazem a encenação do fato. É uma preocupação nossa, propagandistas da república, a anunciada implantação ao terceiro reinado. É preocupante colocar no poder, como substituto de Dom Pedro II, a princesa Isabel, que além de inexperiente, é casado com estrangeiro. Então, vamos organizar uma oposição ao futuro reinado. Viva a república! Viva! Viva!